Quem pensa enriquece? Napoleão Rio O hábito fatal ao sucesso Criar álibis para explicar o fracasso é passatempo nacional. O hábito é antigo como a raça humana e é fatal ao sucesso. Por que é que as pessoas se agarram aos álibis favoritos? A resposta é óbvia. Defendem os álibis porque os criam. O álibi do homem é fruto de sua imaginação. É da natureza humana defender o filho cerebral. Criar álibis é hábito profundamente arraigado. É difícil romper hábitos. Especialmente quando são uma justificativa de algo que fazemos. Platão pensava nessa verdade ao dizer a primeira e melhor vitória é conquistar a si mesmo. Ser conquistado por si mesmo é a mais vergonhosa e vil das coisas. Outro filósofo tinha o mesmo pensamento em mente, ao afirmar, foi para mim grande surpresa descobrir que toda a lealdade que via nos outros não passava de reflexo de minha própria natureza. É sempre um mistério para mim, disse Albert Hubbard, por que as pessoas passam tanto tempo se iludindo, deliberadamente, criando álibis para encobrir suas fraquezas. Se fosse usado de maneira diferente esse mesmo tempo, seria suficiente para curar a fraqueza, de modo que então não seriam necessários álibis. Encerrando, quero lembrar-lhe que a vida é um tabuleiro de xadrez e o jogador à sua frente é o tempo. Se você hesitar na jogada ou deixar de jogar com rapidez, suas peças serão eliminadas até lá. Você está jogando contra um parceiro que não tolera indecisão. Antigamente você poderia ter uma desculpa lógica por não ter forçado a vida a lhe dar o que queria, mas esse hábito é agora obsoleto. Por que você está de posse da chave mestra que abre a porta da vida a riquezas fartas? A chave mestra é intangível, mas poderosa. É o privilégio de criar, em sua, mente, um desejo ardente por uma espécie definida de riquezas. Não há penalidade imposta pelo uso da chave, mas há um preço a pagar se não a usar. O preço é o fracasso. Há um prêmio de proporções estupendas se puser a chave em uso. É a satisfação que atinge aos que conquistam a si mesmos e forçam a vida a pagar a que lhe pedem. O prêmio vale seu esforço. Você vai começar e se convencer? Se tivermos afinidade, disse o imortal Emerson, encontrar-nos se émos. Ao terminar, lança o mão do seu pensamento para dizer, se temos afinidade, então já nos encontramos, através dessas páginas.